E a partir de hoje, Rio Preto tem um novo centro judiciário de soluções de conflitos e cidadania. É uma forma de desafogar o fórum e tentar resolver algumas ocorrências. Enquanto os animais estão no pasto, tudo bem. O problema começa quando eles conseguem sair da cerca e vão parar nas ruas do bairro Dignidade, em Rio Preto. E daí eles deixam rastros por onde passam. Como ele é forte, o porte deles é forte, que eles encostam aqui, é onde acontece de tombar e amassar e quebrar isso daqui. Esse é só um problema que alguns moradores enfrentam e parece não ter solução. Mas tem um outro tipo que vira até caso de polícia. Essa moradora não quer se identificar para não piorar a situação. Ela sabe muito bem do que eu estou falando, a relação com os vizinhos. Foi a questão do som com o vizinho e foi vários dias, várias vezes, foram questões de final de semana. Às vezes está certo que é o final de semana, mas acho que tudo tem um limite. E foi vários meses com isso, até que um dia eu fui pedir educadamente, mas a pessoa não gostou. Aí foi onde começou a ficar um pouco pior. Às vezes, uma simples conversa pode resolver o problema. Mas para isso, ninguém pode estar de cabeça quente. A partir de agora, a população de Rio Preto vai contar com a ajuda do poder do Núcleo de Mediação Comunitária da Polícia Militar. Isso porque as ocorrências mediadas aqui vão ser homologadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O que quer dizer que se as partes descumprirem os acordos firmados aqui, poderão ser multadas. A mediação é o instituto mais antigo de composição de conflitos da história da humanidade. Portanto, ninguém está inventando nenhuma ferramenta nova para fazer a solução dos conflitos que ocorrem na sociedade. Quatro policiais vão trabalhar diretamente com o núcleo de mediação. Eles foram capacitados para resolver esses conflitos mais simples. Eles são treinados, eles são capacitados, eles são habilitados ao exercício dessas funções. Sem o que não seria possível. O trabalho do policial capacitado, ele não substitui o trabalho do Poder Judiciário, nem tem esse condão, mas ele tem essa capacidade da cultura da paz, da conciliação, de, por vezes, recriar, inclusive, a figura do vizinho. O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania foi inaugurado com uma solenidade que reuniu autoridades. O núcleo fica na base do 17º Batalhão da Polícia Militar. E sem sombra de dúvida, Rio Preto sai na frente com a disposição da Polícia Militar, com o treinamento, com a qualificação. Nós esperamos uma sociedade mais pacificada.